A remoção de animais mortos das propriedades é uma alternativa para o produtor, porém ela deve ser feita baseada em alguns critérios. Confira! Há duas estratégias para a destinação de animais mortos, o tratamento dentro das propriedades rurais ou a remoção para centrais de tratamento. Em ambos os casos, é necessário avaliar o cenário e as condições em que a morte ocorreu. Óbito de animais por doenças de notificação obrigatória deve ser comunicado ao Serviço Veterinário Oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao tratar o problema dentro da granja, o produtor pode optar pelas soluções tecnológicas como a compostagem, a incineração, a desidratação e a biodigestão anaeróbica. A remoção e o transporte de animais mortos das propriedades amplia o acesso a diversas soluções industriais para a reciclagem animal, como a produção de farinhas, uso em usinas de biogás e centrais de incineração. A remoção feita de maneira correta pode trazer muitos impactos positivos, com benefícios econômicos, ao produtor e ao meio ambiente. Porém, a estratégia de remoção ainda carece de regulamentação específica no Brasil e deve ser feita de maneira criteriosa pelo produtor, seguindo recomendações de biosseguridade, oficialmente legalizadas e regulamentadas, com rastreadibilidade acompanhada pelo Serviço Veterinário Oficial. A análise de risco é uma das ferramentas que pesquisadores estão usando para auxiliar no processo de identificação de riscos microbiológicos da coleta, transporte e tratamento térmico das carcaças. Olha, a mortalidade de animais é algo que acontece naturalmente em todas as granjas de suínos no Brasil e no mundo. Sempre ocorreu. O problema é que recentemente tem dois fatores que estão agravando esse problema. Um deles é o aumento da escala de produção dentro das propriedades e o outro é o aumento da produção na mesma região. Você está concentrando um problema. Existem várias soluções que podem ser dadas para esse problema, não se tornar um problema ambiental e nem sanitário. Existem algumas soluções. Algumas soluções você faz da própria granja e outras você tem que tirar um animal de dentro da granja. Quando você retira esse animal da propriedade, você ocorre alguns riscos, porque você tirou ele do local onde o fato foi gerado, onde o problema nasceu. E ele pode levar esse problema para outros locais. A análise de risco é uma ferramenta utilizada na ciência para se organizar a informação de forma científica para que o tomador de decisão, o gestor do risco, consiga fazer essa tomada de decisão com base em dados científicos e, assim, mitigar os problemas que, porventura, estejam associados às práticas. Para esse projeto, o trabalho de análise de risco da remoção de animais mortos das propriedades contou com a parceria do Laboratório de Epidemiologia Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Pampa. Para essa análise, os pesquisadores trabalharam na identificação de perigos que podem estar associados ao transporte e às doenças de suínos. Foram identificados 94 perigos, ou seja, agentes infecciosos. E após uma classificação de potencial de causar doenças, restaram 11 agentes microbianos patógenos. A avaliação também levou em conta três cenários. O primeiro deles é o de coleta múltipla. Pequenas granjas vão ser atendidas por demandas. Então, elas têm uma condição de biosseguridade e elas vão chamar o encarregado ou a empresa que é encarregada para fazer a retirada dos animais. E um veículo que contempla as condições que estão expostas na análise de risco, e ele vai fazer a coleta nas diferentes propriedades para as quais eles forem chamados. No segundo cenário, o cenário B, privilegia granjas grandes. E aí as restrições de biosseguridade são maiores, porque esse caminhão tem um contêiner refrigerado ou congelado, que ele vai deixar na propriedade, então aqui. E esse produtor vai colocando as carcaças lá até encher o contêiner. Uma vez que esse contêiner está cheio, ele vai ligar para a empresa e a empresa vai ir até na propriedade, vai deixar outro contêiner vazio e higienizado, lavado e desinfetado, e vai pegar esse contêiner carregado e vai levar até a empresa onde vai ser descarregado. Dessa forma, o motorista, que é um agente importante que nós identificamos na análise de risco, ele nunca vai ter contato com as carcaças, e isso vai ser um medicador de risco. Por isso, esse cenário aqui foi o que deu menor risco na nossa análise. Já o cenário C é um cenário misto entre o cenário A e o cenário B, onde tem a coleta da mesma forma feita de propriedade e impropriedade, mas essas carcaças não são descarregadas na empresa de destino final, eles são descarregados num contêiner maior e daí várias descargas, e depois um caminhão maior vai levar esse contêiner congelado até a empresa de beneficiamento, que também vai fazer a higienização desses contêineres. A análise mostrou que o risco de transmissão de patógenos pelo transporte de animais mortos é baixo na coleta múltipla, onde as carcaças são mantidas em temperatura ambiente ou armazenadas em entreposto com câmara de congelamento. E o risco é insignificante na coleta individual com armazenamento em câmara de congelamento. Garantir a biosseguridade das granjas é o grande desafio dos produtores para evitar enfermidades em seus lotes. É normal ocorrer em mortalidade de suínos, né? E uma coisa extremamente importante do ponto de vista da biosseguridade é dar um destino correto para esses animais. A primeira coisa em termos de mitigação de risco para impedir a disseminação de doenças ou de enfermidades no recolhimento desses animais mortos é a granja estar cercada, ter uma barreira física para que o caminhão que recolhe esses animais não entre em contato com o sistema produtivo. E a segunda coisa é o local de deposição desses animais mortos que deve ser um local protegido tanto do ponto de vista de outros animais tipo cães ou gatos que têm acesso como também deve ser coberto para evitar a entrada de moscas e disseminar os agentes infecciosos. A remoção dos animais deve levar em conta também alguns aspectos relacionados aos veículos para que ele não se torne um agente transmissor. O veículo é importante que seja do tipo baú totalmente vedado e que impeça qualquer tipo de derramamento de líquido porque a probabilidade maior de veicular algum agente infeccioso é através desses líquidos derramados pelos animais. Sempre que um caminhão for descarregar na fábrica ele vai ser higienizado antes de voltar a fazer coletas que são medidas que visam mitigar o risco. Além de considerar os riscos do processo de remoção e de transporte o estudo envolve também a análise de risco no processo de produção de farinhas e gorduras para a nutrição animal. Bom, essa é uma indústria que se dedica ao processamento de animais mortos. Depois do recolhimento desses animais do campo eles são trazidos até essa área que é a área de recepção. Essa é considerada uma área suja e segue as mesmas lógicas de processamento de uma indústria normal de farinhas. A única diferença é que as indústrias de farinhas são indústrias que seguem a instrução normativa 34 de 2008 onde se estabelece que os materiais devem vir estabelecimentos com inspeção federal ou estadual ou municipal. Aqui, como se trata de animais que morrem nas propriedades não existe essa questão da origem. Então é uma indústria que foi concebida ou estruturada para que trabalhasse exclusivamente com animais dessa natureza animais mortos coletados a campo. Desta área suja, esses materiais passam por um moinho onde eles são triturados e através de uma tubulação passam para o outro setor dessa indústria aonde efetivamente se produzem essas farinhas que não são destinadas para consumo animal. São farinhas para outros fins como, por exemplo, fertilizantes organominerais. As gorduras que são geradas nessa indústria vão para a produção de biodiesel. A destinação de animais mortos é uma temática preocupante. Porém, os esforços de pesquisadores, produtores e órgãos regulamentadores já começam a sinalizar alternativas viáveis para cada tipo de produção e de escala. Depois do intervalo, nona edição da abertura da colheita da uva celebra a produção e super safra em Pelotas. Na Serra Gaúcha, no município de Vale Real, uma família produtora com sucessão familiar nos ensina a fazer uma geleia de uva com as frutas da produção. Música